Música Imagens ao vivo do estádio regional Willi Davis, onde na tarde deste domingo, Grêmio de Esportes Maringá e Atlético Clube de Paranavaí, o vermelhinho do fim da linha, se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Paranaense de Futebol e você acompanha tudo aqui direto da arquibancada do Willi Davis, no meio da torcida Galo Terror. O Grêmio venceu suas três primeiras partidas neste certame da terceira divisão e busca hoje a sua quarta vitória para não perder o passo do Arapongas, que até agora já jogou quatro partidas e venceu todas hoje à tarde. O Arapongas faz uma partida contra o Nacional de Rolândia e esse jogo, incrivelmente, vai acontecer em Paranavaí e não em Arapongas. O Arapongas está mandando seus jogos lá em Paranavaí. No exato momento em que o juiz vai autorizar o início da partida aqui no estádio regional Willi Davis e eu dizia para vocês, o Grêmio precisa vencer hoje, precisa vencer também na quinta-feira contra o Nacional em partida que se joga lá em Rolândia para depois, na última rodada do turno, pegar o Arapongas aqui em casa provavelmente descobriremos quem será o campeão do primeiro turno, que não vale absolutamente nada, vale só a moral. A partida vai começar, o árbitro olhou para o cronômetro e deve autorizar o início desta partida muito importante e começa o jogo, o Grêmio, que tem hoje a estreia do centroavante Coruja. E aí a coisa super interessante, super legal, olha lá no fundo, a torcida de Paranavaí, do Caldeirão Atleticano são quatro torcedores que vieram aqui para assistir a partida entre Grêmio de Esportes Maringá e Atlético Clube de Paranavaí. Vamos chegar aqui no torcedor, boa tarde, estamos de volta ao Willi Davis, hoje revivendo um jogo que a gente cansou de ver na Série A. A gente está na expectativa de ver um bom campeonato do time, subir para a segunda divisão, que é o objetivo do time, da torcida, e esperamos que isso se comprove em campo. Pois é, a gente se acostumou a ver o Grêmio sempre, ficamos muito tempo longe desse time, mas a esperança é que volte a ser, imagino que o senhor é torcedor de outros tempos. Sim, comecei a torcer para o Grêmio em 75. Viu o Grêmio campeão. Viu o Grêmio campeão com 9 anos de idade. Eu também com 10. Mas acompanhando sempre de perto na expectativa dele voltar. As cores, as cores que nós amamos, o distintivo, então não pode ser outro time, tem que ser o Grêmio. Como é que é o seu nome? Reginaldo. Muito bem, Reginaldo. Aí o Reginaldo, que inclusive tinha um Reginaldo muito bom no meio do campo do Grêmio, que era a prata da casa, jogou muitos anos aqui no brilhante Grêmio. Segue então a partida, nós aqui no meio da Galo Terror, você está acompanhando ao vivo aqui no portal ofatomaringá.com. O Galo vai jogar eu vou, vai jogar eu vou, vai jogar eu vou. Galo o Oh! Galua, Galua, Galua Então você acompanhou aí ao vivo o primeiro gol do Grêmio O Grêmio abre o placar e o fato Maringá.com Aqui no meio da torcida Galo Terror Galua, Galua, Galua Galua, Galua Galua, Galua Eu sou da galo sincero, eu pego todas que vierem Dois pro meu calor, meu único amor Eu sou da galo sincero, eu pego todas que vierem Dois pro meu calor, meu único amor Imagens novamente ao vivo do estádio regional Willie Davis Começou a poucos minutos o segundo tempo de Grêmio de Esportes Maringá e Atlético Clube de Paranavaí O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas o gramado do Willie Davis jogou a favor do adversário E só foi a insistência do Grêmio que ajudou a superar e a buscar A superar os tantos buracos, a areia e a bola que não rola direito Pra conseguir abrir o placar bem no final do jogo Com a nova contratação, o centroavante Coruja Que vem do Mato Grosso do Sul No ataque, aliás é o gol do Paranavaí Aliás, começa o segundo tempo E o Paranavaí parte pra cima E abre e Consegue empatar o jogo E eu dizia justamente que o Grêmio Conseguiu abrir o placar No final do primeiro tempo Mas, apesar de Toda a insistência do Grêmio O Paranavaí havia criado boas situações E talvez não tenha aberto o placar antes Do Grêmio Até por falta De tranquilidade Mas os seus jogadores de ataque Mostraram uma excelente qualidade E aqui nessa primeira oportunidade Aqui no segundo tempo O Paranavaí empata A batida Agora o Grêmio precisa correr atrás Pra poder manter o passo aí Do Arapongas E o Grêmio jogando em casa Tem a missão de vencer Atenção falta na entrada No bico da área No ataque da Avenida Colombo A bola vai ser levantada na área Atenção, bola levantada O goleiro sai e com um soco tira O Grêmio tenta recuperar o rebote Mas é o Paranavaí que leva a melhor A bola sobra para o zagueiro do Grêmio Que abre a bola pela lateral esquerda O Paranavaí marca bem E consegue matar a bola No centro do campo Que vai levantar a bola de pé trocado Na entrada da grande área Salta o zagueiro Atenção, rebote Sobrou para o Grêmio E o Paranavaí escapa mais uma vez Vilela que levanta a bola na área Atenção A cabeçada do jogador do Grêmio E o jogador do Paranavaí Consegue tirar Volta a bola no meio do campo O Grêmio vai ter que Reconstruir tudo de novo Essa é a rotina E o Paranavaí Vai fazendo esse joguinho E tentando encontrar Um contra-ataque Que possa levar inclusive A vitória Mais uma vez o Paranavaí Toma a bola na intermediária E parte no contra-ataque A bola é aberta na ponta esquerda Atenção O atacante dança na frente do zagueiro Vai fintar Levou para o fundo Cruzou Atenção O grande toque do goleiro Neto Que salva a bola Sobra na entrada da grande área Atenção O Paranavaí pede pênalti O jogador do Grêmio Tocou com as mãos no toque No chute do Paranavaí Ao gol E o árbitro me parece que está Marcando Marcando penalidade máxima É pênalti para o Atlético Clube de Paranavaí Eu dizia O Paranavaí está começando A tomar conta A gostar do jogo na verdade E a transformar as suas saídas Ao contra-ataque Mais do que saídas Em verdadeiras jogadas Em que mostravam Que a qualquer momento Ele poderia criar algo Efetivamente perigoso E assim foi Acabou chegando Com essa primeira bola Que o goleiro Neto salvou Nesse cruzamento Meio espírita E agora o Paranavaí Conseguiu Esse pênalti Pode virar o jogo Aqui no estádio regional Willi Davis É clamoroso É clamorosa A situação que o Grêmio Está vivendo Atenção Vai partir Para a bola Pode sair o gol Bateu Defendeu O goleiro Neto Defendeu O goleiro Neto E o Grêmio mantém o empate Vibra a torcida Galo Terror Aqui no estádio regional Willi Davis Porque o goleiro Segurou aquele Que poderia ser O gol que colocaria O Grêmio pela primeira vez Atrás do placar Olha o contra-ataque Do Grêmio Vai chegando Atenção Olha a bola O cruzamento Que encontra mais uma vez A barreira Mas essa A defesa do goleiro do Grêmio Desse pênalti Acordou a torcida Tanto na arquibancada coberta Quanto aqui nas descobertas E agora a torcida Volta a gritar o velho Grande Grito de Grêmio 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 E vamos ver agora Se o time acorda também E vai para cima Porque a torcida acordou A bola vai ser levantada É levantada No meio da área Os zagueiros do Paranavaí Ganham todas Olha lá agora A tentativa de contra-ataque O zagueiro Lateral Na verdade Do Grêmio Que se improvisou de zagueiro Consegue Se safar Mas acaba perdendo E o Paranavaí Parte perigosamente No contra-ataque Olha a ligação Encontrou O jogador atacante Na porta do gol Desperdiçou Um gol certo Na frente da meta O Paranavaí Pede um gol Feito aqui No estádio regional O N10 Como é que é seu nome? Sivaldo Sivaldo torcedor do Grêmio A? Desde que nasci né Eu lembro aqui Do jogo com o Valtencir Morreu Eu estava aqui já Em 1978 Grêmio e Colorado 8 anos E hoje eu trago meu filho Que tem Vai fazer 13 Para assistir E no jogo de quarta-feira Da semana passada Eu trouxe meu pai Que tem 86 E meu filho Foi uma realização do sonho E eu no próximo Vou ver se trago meu pai também Que quando o Grêmio ganhou o título Eu tinha 10 E vim aqui junto com ele Tá certo É isso aí mesmo Tradição de pai para filho Agora para neto Ok Vamos lá Vamos ver se o Grêmio volta Mas por enquanto É o Paranavaí Que leva a bola para o ataque Aí A conversa com o torcedor Na arquibancada Que faz a mesma leitura Que a gente está tendo né O Grêmio enfrentando Dificuldades Para vencer Um adversário Que não veio Só para se defender Que veio Com uma estratégia Muito clara De tentar Ganhar o jogo Com jogadas Muito bem construídas De contra-ataque E que já poderia Estar na frente do placar Perder um gol Cara a cara Desperdiçou um pênalti E o Grêmio só na vontade Só jogando bola Dentro da grande área Olha É duro ter que fazer essas críticas Mas um Grêmio muito inferior Como disse o torcedor Em relação às partidas passadas Mas vamos lá Tem tempo ainda Ainda dá tempo de corrigir O Grêmio insiste No ataque Atenção E mais uma vez Tentativa frustrada com A bola saindo pela linha de fundo Tiro de meta Para o Paranavaí Estamos nos encaminhando Para o final Da partida E Por enquanto O Grêmio Vai levando somente Um ponto Para a tábua De classificação É pouco A vitória hoje É bastante Importante Hoje que o Grêmio Estreou aí Um centroavante Que veio E já Deixou né Sua marca Mas Paradoxalmente Deixou sua marca Mas hoje o Grêmio Não vence Bom Muito enrolado Jogadores do Paranavaí Fazendo cera E agora o Grêmio Pelo jeito Vai tentar o chutão Mesmo Lá da defesa Direto No No ataque Bola levantada Na entrada da grande área Quem é que vai levar a melhor É São sempre os jogadores Do Paranavaí Que levam A melhor E E o placar Como você Pode ver É Um para o Grêmio Esportes Maringá Um para o Atlético Clube De Paranavaí Vamos encerrando então Essa transmissão aqui No estádio regional Willie Davis Grêmio de Esportes Maringá Um Atlético Clube de Paranavaí Um José Carlos Leonel Para o Fato Maringá Um Me causar Um Od15 Like